Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial Não importa como ela é, e nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião, o que importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que espera, é aquela que ama, é aquela que conta, que sai de nada E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar Te deitar no colo e te ensina a andar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que me diga, vai ser algo demais Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer, por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta, que sai de nada E que no abraço faz o medo passar E que no abraço faz o medo passar Foi aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar Te deitar no colo e te ensina a andar Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Quero te agradecer Por ter me dado a vida Muito obrigado Muito obrigado, mãe Muito obrigado, mãe Muito obrigado, mãe O que é isso?